Mesmo paciente, mesmo hemograma, mesmo valor de referência, porém, ele já pede aqui, ó. Os valores dos exames laboratoriais permitem concluir que o paciente está com um quadro de anemia microcítica e hipocrômica com redução de hemoglobina e eritrócito. Essa aqui eu já respondi, eu só quero que vocês me falem no chat aí qual que é, se é certo ou é errado. Essa afirmativa está certa ou é errada? E aí, pessoal, o que está errado? O gabarito aqui está errado, tá? Aí, por que que está errado? Porque aqui, ó, ele está dizendo que é uma anemia microcítica e hipocrômica, né? E, na verdade, pelos índices hematimétricos aqui, ó, tem uma anemia, sim, a hemoglobina está baixo. Mas é uma anemia normocítica, porque o VCM está normal. E normocrômica, porque o HCM está normal, né? Então, quando se fala para você analisar o certo ou o errado, se tiver uma palavra ali que deixa o enunciado errado, considera como gabarito errado. Ah, mas tem a metade certo. Mas se tem uma palavra que deixa o enunciado todinho errado, não tem problema nenhum, está errado. Ah, mas é anemia. Está aqui, ó, realmente o paciente tem anemia. Reduzir a hemoglobina, reduzir a hemácia, mas não importa, não é uma anemia microcítica. O erro está bem aqui, ó. Nem hipocrômica. Tá? Muito cuidado. Existe uma banca chamada Sebrasp, Que é a da UNB, Universidade de Brasília. É antiga, o pessoal antigamente chamava de, tinha o nome de CESP, tá? Agora é a Sebrasp. A grande maioria dos concursos dela é dessa forma, tá bom? Tchau, tchau.